Oi, eu sou Luziana Lulidrazi e hoje eu vou falar para vocês sobre este dia de hoje, 2 de 2 de 2022. O que tem de especial nele? Talvez para o resto do mundo, nada. Não tem nada de especial. Mas aqui no Canadá, no frio do Canadá, faz alguma diferença na superstição, claro. Em inglês também é cultura, né? Então, na superstição do povo, hoje, desde 1800 e alguma coisa que eu não me lembro quando, hoje é o dia do Groundhog Day, né? O dia da marmota. Em massa, a gente diz, deixe de marmota quando está falando de alguma coisa... Ah, brincadeira, né? Falando uma piada. Mas aqui, Groundhog Day, é quando, porque estamos no meio do inverno, o inverno rigoroso, e aí as pessoas criaram essa esperança de que se a marmota, o Groundhog, o roedor, que parece com um mocó, um não sei o que da Índia, aquele porco da Índia, só que super crescido, né? Então, se ele sair de dentro do buraco e ver a própria sombra, ele pode se assustar e entrar, e vai ter um rigoroso inverno mais tempo. Se ele não ver a sombra porque está nublado, então não vai ter mais inverno, a primavera vai chegar cedo. É claro que isso é uma superstição, porque quem faz o inverno, a primavera, é quem é Deus, né? Então, não... assim, para quem é cristão como eu, né? Claro, se vocês também não são, podem dizer que a natureza é que decide isso, ou podem dizer que é a rotação e a translação e lá, lá, lá. Enfim, seja lá o que for, não é o Groundhog. Então, o Groundhog é essa figurinha que está no... Como é o nome? No thumb, na capa deste vídeo. Ok, então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. E feliz dia da marmota.